E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero comentar sobre esse aplicativo pequenininho aqui, o Anki Flashcards, que é um aplicativo que eu estou utilizando para estudar na faculdade de medicina. E assim, é um aplicativo completamente gratuito para o Android, é muito leve e extremamente otimizado também, então não trava, funciona em modo paisagem, modo retrato. E assim, ao meu ver, é o melhor método não só para estudante de medicina, mas para quem estiver na fase de vestibular, concurso, ele funciona muito bem com informações que você precisa decorar. Então utilizar fórmulas de física, leis, datas, isso acaba funcionando muito bem. E na medicina, decorar tratamentos, moléculas, mecanismos de ação, enfim, dá para você fazer download dos decks existentes ou criar os seus próprios, ou mesclar. Fazer download e adicionar seus cards. Então assim, é um aplicativo muito completo, recomendo bastante.